Oi! Olha esse aí, mano! Oi! Essa aí não é feira, olha! Olha essa cara, mano! Peta porra! Olha o... Olha o botão! Olha, eita! Esse aí ficou assim! Olha o médico lá! Nossa, minha terra, eu sou o Paraná! Paraná, 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 eu sou o Paraná! Eu sou o Paraná! Paraná, eu sou o Paraná!